Fala galera, eu sou o Thiago Flacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, adivinha aonde eu retornei? Se liga Olha aí galera Quem se recorda desse local aqui? Ó, o carro tá parado aqui E eu retornei na Floresta da Bruxa Pessoal, hoje eu tô sozinho aqui, como eu falei Que eu ia voltar aqui nessa floresta Pra quem assistiu o vídeo que saiu lá no canal Thiago Flacão Eu e a Thaís veio fazer uma investigação aqui nessa floresta Foi no passado, que aqui é a Floresta da Bruxa Que há muitos anos atrás morava uma bruxa aqui nessa floresta E assassinaram ela, mataram ela queimada Destruíram a casa dela E há relatos que ela assombra o local E eu e a Thaís veio pra investigar E também foi me falado que tem... A casa dela foi desmanchada Mas ficou o resto assim Tijolo, essas coisas pessoal Eu não sei o certo aonde é a casa dela Só que é no meio da floresta Eu e a Thaís veio pra poder fazer uma investigação Eita, o carro fez barulho aqui Encontramos uma barraca Uns negócios lá, meio com fogueira A gente continuou a trilha Encontramos Eu na hora achei que era uma criança Porque eu tava escutando criança E escutando muito barulho Mas era tipo um... Eu não sei se aquilo é um túmulo O que possa ser, galera Eu vou hoje dar uma olhada E depois a gente acabou encontrando Um senhor, um velho E ele tava armado Botou a gente pra correr dessa floresta Então hoje eu vou ver se eu encontro ele Pra tentar conversar com ele Talvez ele ficou com medo porque era noite Talvez ele ficou com medo porque era noite Mas estou retornando hoje de dia Pra ver se eu encontro ele E conversar com ele Beleza? Deixa muito like Se inscreve no canal E bora pra mais uma exploração Bom, galera Bora lá Coloquei a câmera aqui na cabeça Porque Vamos ir de olho E ver se aquele senhor Não está aí O velho do rio Aqui tem um rio, pessoal Aí pra baixo Algum bicho aí dando choque Ó, bastante garrafas Cara de dia Dá pra ver bem mais Bem melhor A gente entrou com tocha O que que tem ali? Água Provoz dengue Ó, um tênis aqui Eu vou aqui meio em silêncio Pra mim ver se eu encontro ele O que tem ali? Cara, o que que é isso? Será que era coisa Opa Será que era coisa da bruxa? Será que é alguma coisa Que vieram fazer ritual Pra bruxa? Tem dois Duas trilhas Eu lembro que eu fui por cima E até isso Tá vindo por baixo Chegou num ponto Eu não consegui ir mais Tive que retornar Então é por aqui Outro tênis Um boné Se aquele cara fosse um pescador Talvez ele Tinha conversado com nós Mas ele falou pra sair daqui Falou que não era Nada de bruxa não Talvez ele pode estar me olhando E ele tem arma As tochas Pessoal, eu tava com essas tochas aqui Pessoal, eu tava com essas tochas aqui Barraca Barraca É aquele que tá aí É aquele que tá aí Boa tarde Boa tarde Galera Olha aí, cara Farcão Susto, cara Ele pegou uma arma Debaixo desse negócio aqui Cara Uma aranha enorme Caralho 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 Ei Eu acho que ele fez essa barraca Não sei se ele tava aqui pescando Cara Cara Olha Esse local Aqui era a floresta da bruxa E agora eu não sei aonde que eu vi Aquele túmulo Para Achei que era Achei que era um Alimbondo Olha lá 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 Eu tinha tirado esse pano Olha lá Olha lá Galera 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 Vou pôr a câmera aqui na cabeça Produz tão barulho Se ele vir aqui Eu pelo menos tô com as mãos livres Eu vou deixar isso aqui Eu vou deixar isso aqui do jeito que tava Cara Eu não sei se isso aqui tava assim Ai caralho Caralho Tem uma trilha pra cá Ah, mas vai pro rio Galera Galera, eu vou sair fora daqui Não sei se esse cara tá me olhando Não sei se esse cara tá me olhando, tá me vendo e vigiando Eu não sei se ele não tá aqui Eu sei que eu tô todo arrepiado Olha a casa dele Olha a casa dele Olha a casa dele Cara, eu achei uma dessa ontem O cartucho Cartucho, cara Galera, aparentemente Eu não sei se ele tá aqui no local me vendo Tô escutando bastante barulho Mas pode ser bicho na mata E eu tenho certeza que eu deixei aquele pano Eu puxei pra ver se era uma criança O que que era E eu deixei caído aquele pano E eu não sei se foi ele que pôs aqui lá Não sei se tem mais gente aí Se ele era um pescador Talvez ele era um pescador O que que vocês acham? Deixem nos comentários aí Eu vou sair fora dessa floresta aqui Antes que acaba dando ruim pra mim, cara Não encontrei ele Chamei Não respondeu Se ele estivesse por aí Eu tentava conversar com ele Eu nem sei como que eu Que eu falo que ele é, cara O velho do rio Porque Tem um rio ali O velho que tá no rio Agora não sei se eu volto aqui pra Pra investigar de novo De noite Isso aí, galera Cheguei aqui no carro Tamo junto É nóis Falou Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti